Música nova, viagem na onda Música do meu parceiro, o Brizola Viagem na onda, é o bicho Jogou na língua, né? Deu uma martigada Amargou Deu um corte na água Quem que é isso, baby? Vai ficar bagunçada Se o magnata pide e faz, já era Tá assustada Fudei do psicológico de todas as safadas Chacoalha, 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 chacoalha Empina a bunda, joga a bunda Empina a bunda, joga a bunda E se batava Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, chacoalha, empina a bunda Mais uma vez, bebe a cola, mãe, vai, vai, vai Empina a bunda, joga a bunda Empina a bunda, joga a bunda E se batava Chacoalha, chacoalha, chacoalha Sucesso! Chacoalha, chacoalha, chacoalha Olha o swing, hein? Jogou na língua, né? Tem um amarticado 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 Eu tenho bateia Quer isso, bebe, com essa tocha palavra Sou magnata, vinte, vai pra ela Tá bagunçada Fudendo o psicológico de todas as safadas Chacoalha, 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 chacoalha Empina a bunda, joga a bunda Empina a bunda, joga a bunda Tá joga a bunda, em cima da vaga Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Jogou na língua, né? Deu uma martigada Amargou Deu um corte na água Quer que é isso, bebe? Tu fica bagunçada Se o magnata pede e faz, já era Tá assustada Fudendo o psicológico de todas as safadas Chacoalha, 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 chacoalha Empina, empina Vai, vai! Chacoalha, 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 chacoalha Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Empina a bunda, joga a bunda Em cima da vaga Chacoalha, chacoalha, chacoalha Chacoalha, chacoalha Empina a bunda, joga Oh!